O que é a vida? E eu queria escrever-te um poema todo branco, que se parecesse com a claridade deste lugar, onde assiste à floração do silêncio entre as tuas mãos, como se essa fosse a tessitura natural do mundo. E eu, longe da cota, onde o inverno é apenas uma estação sem mácula, escorre num verso um fio de sangue. Esse fio de mulher que ainda me rompe do lado de dentro da vida. E assim, não serei capaz de te escrever um poema todo branco, ainda que hoje aconteça a maior lua cheia do ano. Uma lua de neve ou de osso noticiam. E eu esteja então no ponto mais próximo da tua órbita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí